Salve, salve família! Belezinha, tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando para trazer um vídeozão muito bacana aí para você que faz live ou que pretende fazer live ou para você que grava vídeo no PC e está querendo deixar aí a cara dos seus vídeos aí ou da sua live mais bacana, tá? A princípio, cara, se liga só, você está vendo essa imagenzinha que tem aqui do lado, esse nome Marcelotec aí com esse efeito, cara? É isso que eu vou estar ensinando a fazer, não só esse, como qualquer outro tipo bem bacana, de um jeito simples, fácil e sem enrolação e principalmente, mano, sem você precisar baixar programa nenhum, cara. Isso mesmo, mano, é possível fazer essa qualidade aqui dessa animaçãozinha sem programa nenhum, utilizando apenas um único site que te dá todas essas ferramentas para você fazer. Claro que já são templates, né, mano? Mas é muito fácil. Então, se você quer saber disso, já deixa aquele likezão aí para fortalecer, se inscreve no canal, ativa a notificação para você não perder os próximos vídeos e bora que bora, beleza? Então, vamos lá, galerinha. Primeiro, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui está a minha tela. Você vai abrir aqui o seu navegador. Deixa eu abrir aqui meu Google. Vou entrar aqui no google.com. O endereço para esse site que eu estou mostrando aqui para vocês vai estar aí na descrição do vídeo, ok? Mas se você quiser fazer aí, você vai... Deixa eu só ver aqui, mano, se tem como eu colocar só minha janela aqui, a janela do Google Chrome aqui, que vai ficar mais fácil, cara, de eu fazer por aqui e mostrar para vocês, certo? Então, vou colocar aqui captura de janela. Vamos pôr aqui Chrome. Beleza, tá lá. Capturando o cursor. Ok, aqui, pronto. Vai ficar melhor assim, cara. Assim vocês vão poder ver melhor aí, sem atrapalhar nada aqui, sem atrapalhar o andamento aqui, beleza? Vou jogar aqui para trás aqui, captura de vídeo, ok? Vou jogar aqui para trás aqui do background. Pronto, agora eu posso tirar essa captura de tela daqui e o background não. Vou pôr ele aqui para cima. Ok, pronto. Estava falando aqui sozinho, galera, que eu tenho esse costume de falar as coisas, às vezes, sozinho. Aqui está o navegador e agora vamos aqui para o navegador. Vamos ver se... Deixa eu ver se está capturando o cursor. Tá, tá ok. Vou ver, G. Tá, beleza. Ok. Aqui no navegador, mano, você vai entrar aqui. Você vai na barra de endereço. Está o endereço aí embaixo, mas se você quiser, você vai por aqui, ó. Renderforged.com. É esse aqui o site, tá? Renderforged, mano. Ele faz... É o que? Ele cria branding. É uma plataforma de branding. Você vem aqui e já muda aqui, ó. Para português, para ficar mais fácil para você. Plataforma multifuncional de branding, ou seja, dessas logomarcas, tá? Você pode assistir aqui ao começo. Você clica aqui, é uma explicação. O que você quer criar, né? Você quer criar um vídeo? Você quer criar uma logo? Você quer criar um mockup? Você quer criar um site? Tem tudo aqui, beleza? Então, o que eu quero criar, mano? Eu quero criar um vídeo que vai ser essa imagem passando ali embaixo, tá? Então, eu vou vir aqui e vou procurar aqui o modelo do que eu quero. Eu quero isso aqui, ó. O pacote de tipografia nítida, tá? É o que eu vou fazer com aquilo ali. Tem outras coisas aqui, mano. Você depois explora aqui o site para ficar por dentro de tudo. O pacote de tipografia rápida. Pacote de edição. Tem muita coisa. O pacote para Instagram, para você fazer aquelas animações bem bacanas. Depois eu vou trazer um outro vídeo ensinando como você fazer aquilo ali também, beleza? Mas eu quero uma tipografia, tá? Ó, tipografia nítida. Tá, vamos criar aqui uma nítida aqui. Ó como que vai ficar, que existe vários modelos aqui já, ó. Ó esse modelo aqui da hora, mano. Vou baixar aqui, ó. Tá, o som já está baixo, ó. Olha essa tipografia aqui bonita, né, mano? Mas não é bem essa aqui, não. Vamos lá. Vamos criar agora. E aqui, quando você entrar em criar agora, você vai escolher aqui. Se você quer adicionar as cenas, navegar pelas cenas e adicionar o seu projeto. Ou se você quer carregar já uma pré-visualização da cena, beleza? Ó, aqui já vai pegar já um modelo quase pronto. Você só vai alterar. Eu quero criar aqui do começo. Então vamos aqui, criar aqui. O que você quer? Que tipo de letra? Que tipo de animação? Você vai escolher aqui, ó. Pode ser assim, com as letras assim. Com as letras aqui. Você vai escolher o modelo que mais te encaixa e que mais fica bacana para você, tá? Eu vou fazer essa aqui. Essa aqui é legalzinha. Essa é legal. Mano, mas eu vou fazer uma mais bacana. Vou fechar aqui e vou voltar aqui no começo. Porque essa aqui não vai estar de acordo com o que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Então eu vou começar. Eu quero o vídeo de novo. Só que eu quero uma tipografia rápida, cara. Que é mais bacana. Você vai escolher aqui, ó. Tipografia rápida. A tipografia rápida, ela tem os modelos mais bacanas, tá? Então, mas você navega no site e você escolhe o que você quer, tá? Criar cenas. E aqui, ó. Pronto, aqui tem umas mais bacanas, tá vendo? Tem umas animações mais da hora, ó. Ó, fast titles. Essa aqui, eu já vi um dos youtubers usando essa aqui. Então eu vou usar essa aqui, que vai ficar bacana. E aqui vai ser o seu texto, tá? Então eu vou escolher aqui meu texto. Vou colocar aqui Marcelo Tech. Beleza. Gerar conteúdo para eu ver como é que vai ficar aqui o texto. Ele está salvando, beleza? Gerou. Ele vai carregar e vai ficar desse estilo aqui, ó. Aqui é o fast titles. Para eu visualizar o conteúdo, só dá de eu visualizar depois aqui. No pré-visualizar, ok? Ó, ele vai ficar assim, ó. Fast titles. Ou seja, vai vir um nome e um outro. Depois vai fechar aquele ali. Posso adicionar mais uma fonte. Então eu vou colocar assim, ó. Vou pôr mais uma aqui. Deixa eu pôr uma aqui. Eu coloquei essa. Vou fechar uma outra aqui. Títulos em fundo preto. Animações de título dinâmico. Vai olhando aqui qual que fica melhor para você, tá? Já achei legal essa aqui, mano. Vou colocar essa aqui. E nessa aqui, agora eu vou colocar aqui, ó. Se inscreva. Gerar conteúdo. Então, primeiro ele vai aparecer aqui. Marcelo Tech. E depois se inscreva. Certo? Já dá de ter uma base. Vou fechar já aqui. Ah, não. É gerar. Aí agora eu venho aqui em estilo. Seria para eu trocar o tipo de letra. Não quero trocar. Música, se eu quiser selecionar. Eu não quero música. Então eu vou remover a música que tiver. Ele está com essa música aqui, ó. Posso deixar com a música também, se quiser. Mas se não quiser, eu posso tirar ela. Também posso tirar a música daqui. Deixa eu ver se tem como deletar ela. Não tem. Depois é só mutar lá dentro, né? Vamos deixar aqui. Vamos pré-visualizar. Aí aqui na pré-visualização, quando você estiver fazendo pela primeira vez, quando você clica em pré-visualizar grátis, ele vai pedir para você fazer login com Gmail ou com Facebook. Fica a sua escolha, tá? Eu vou escolher aqui. Já fiz login no meu Gmail. Beleza? Vou entrar aqui em pré-visualizar. Ele vai carregar agora. E aqui ele vai renderizar o videozinho. Então ele vai preparar as mídias. Ele vai preparar o áudio. Depois ele vai exportar. Vai ficar tudo bonitinho. Dependendo da quantidade de cenas que você colocou ali, pode ser que seja mais rápido ou pode ser que seja mais demorado. Beleza? Vai ficar aí a seu critério. Mas basicamente não demora, cara. É bem rapidinho, tá? Ó, já está fazendo ali. Estou cansado de esperar. Ele dá uma notícia. Pronto. Já foi, ó. Já renderizou. E aqui já é meu vídeo. Agora, para eu visualizar, vou dar um play aqui. Deixa eu só baixar aqui o volume para ele não ficar muito alto, ó. Olha como ficou. Marcelotec. Se inscreva. Esse é meu vídeo. Simplesinho assim. Beleza? Então vamos lá. Agora, para salvar. Tem aqui as qualidades maiores. 720, 1080 HD, né? Ultra HD e HD. Mas essas aqui são pagas. Se você quiser em qualidade bacana, você paga ele. Faz assinatura mensal. Ou compra um só download. Eu recomendo você fazer a mensal ou a trimestral. Não só de um download. Porque de um só download, mano, é muito caro, tá? E se você fizer aqui, ó. Comprar agora. Ó. Baixe seu vídeo em alta qualidade para uma única exportação, vídeo sem marca em qualidade. É 99 reais. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Os pacotes. Tem aqui o pacote. Tá? Você tem aqui. Tem um lugar aqui que tem pacote. Que você compra. Aqui é o plano de assinatura, aliás, ó. Onde você pode fazer aqui. Esse Lite aqui, ó. 10 GB de armazenamento. 7 HD. Você pode fazer 7 vídeos por mês. Por 39, né? Acessa mais de 200k de vídeo estoque. Mano, tem muita coisa bacana aqui. Depois você dá uma olhada aí. E ver qual que melhor te, digamos, que vai te suprir, né? A sua necessidade. Mas como a gente quer fazer gratuito, o que você vai fazer? Aqui no vídeo, você vai clicar com o botão direito. Vai vir aqui em salvar vídeo como. E você vai levar aqui para a sua pasta. Você vai colocar onde você quer salvar. Tá? Vou pôr aqui logo. Logo 1. Vou pôr logo 1 só para saber aqui. E agora eu vou voltar aqui para o meu. Aqui para o meu navegador. O meu OBS Studio. Onde eu quero usar aqui. Tá vendo aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui em tela total. Deixa eu tirar minha webcam daqui. Tá? E vamos pôr isso aqui na janela toda aqui. Para vocês visualizarem total aí. Como é que vai ficar. Opa! Vou aumentar aqui a janela aqui. Vai ficar legal aqui. Para vocês entenderem o que eu estou falando agora. Vou deixar assim. A barrinha aqui. Ela não vai ficar na toda. Porque eu vou deixar essa parte preta ali embaixo. Tá? Então eu vou tirar essa daqui que não está aparecendo. Vou tirar o background aqui. Pronto. Agora eu estou com a janela toda preta ali embaixo. Deixa eu tirar aqui o Chrome também. Pronto. Estou com a minha janela aqui. Aqui seria a captura do meu jogo. Ou da minha área de trabalho. E agora eu vou trazer aquela animação para cá. Para baixo. Aqui nessa área preta. Tá? Então eu vou vir aqui em adicionar. Ponte de mídia. Vou dar um OK. E vou localizar onde está. Eu já achei aqui. Ela está aqui, né? Que foi aqui logo 1. Abrir. Vou ativar o loop para ela ficar. Quando terminar e voltar. Ela está sempre a mesma coisa. Beleza? Pronto. Está aqui. Aqui é a animação. Beleza? Só que ela vem com essa tarja aqui. Essa logomarca aqui. Está vendo? E agora a gente vai fazer o quê? Então a gente vai recortar ela aqui. Transformar. Editar a transformação. E vou cortar ela. Para que tire um pouco aqui dessa logomarca. Então eu vou cortar aqui embaixo. Eu vou pôr aqui 120. Já foi lá em cima já. E na direita aqui também eu vou cortar aqui uns 50. Olha lá. Eu tirei um pedaço já. Vai ficar um quadradinho bacana. Eu vou cortar aqui 50. E no topo aqui eu vou tirar 100. Beleza. Fechei. Olha aqui como ficou agora. Vou jogar para de trás da minha tela aqui. Captura de tela. Ela vai ficar aqui embaixo. Para ficar agora mais fácil de vocês entenderem. Como que está ficando. Eu vou ativar aqui. Esse meu background aqui. Vou tirar aqui. Vou jogar esse background aqui em cima. Tirando a fonte de captura. Olha aqui. Esse aqui é meu background. Seria a imagem de fundo. Para eu estar fazendo o vídeo. Certo? Então deixa eu travar aqui essas outras. Vou pegar só o background aqui. Vou destravar ele. Para poder movimentar. Aí eu coloco ele aqui. Cobrir tudo. Certo? Olha lá. Pronto. E agora. Feito isso aqui. Agora eu volto aqui para a captura de tela. Para mostrar para vocês. Ele ficou meio torto aqui. Então vou aqui de novo com a fonte de mídia. Travei ele. Posso aumentar aqui agora com um tamanho melhor. Vamos ativar a minha webcam aqui no canto. E deixar ele aqui no meio. Olha como ficou. Bacana galera. E agora vocês vão ver como que seria a tela final. Como que ficaria aí para você assistir. Depois que estivesse tudo pronto. Vou tirar aqui a captura de tela. Ficaria assim mano. Olha só que da hora. O nomezinho animado. Ficou muito top. Gostou? Dá like. Dá like galera. Olha aí como ficou bacana. Vou ajeitar aqui mais aqui. Chegar mais para cá. Mais para o meio. Olha que bacana. Que da hora. Aí você fala assim. Ah mas esse não está igual ao que você estava usando. O que eu estava usando era esse aqui. Esse aqui é mais bonitinho. Mais animado. Mas esse modelo aqui também tem lá para você fazer. Olha só que legal esse modelo aí. Também tem lá. É só você entrar no site. Pesquisa lá. Não estou sendo patrocinado mano. Simplesmente eu achei da hora esse site. Que resolvi trazer aqui para vocês. Para vocês ficarem por dentro aí. De como fazer essas paradas aqui. Bem da hora. Para você usar aí na sua live. Nos seus vídeos e tal. Beleza? Então tá. Curtiu galera? Deixa o like aí. Se inscreve. Ativa a notificação. O link para o site vai estar aí na descrição. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E eu fui.